Olá meninos, olham meninas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da RS Eletrônicos, a loja que dá um ano de garantia, entrega grátis para a Sorocaba e a Torentina, que a gente parcela em até 18 vezes o cartão, enfim, só coisa boa. Hoje a gente tem que falar de outra coisa boa, que é a novidade da Realme, esse carinha aqui que vocês estão vendo, que chama o Realme C21Y, que ele já vem com NFC, ele tem uma tela de 6.5 polegadas, com frequência de 60 Hz, tem 5.000 mAh de bateria, tem 3 câmeras, tem da principal de 13 megapixels, tem sensor digital, enfim, é um carinha bem completo e bem bacana, uma opção bem legal aí para você. Vocês gostaram? Vocês querem saber mais? Meu, falem com a gente, deixem um comentário aí no YouTube, mandam um oi para a gente no nosso direct do Instagram, no WhatsApp, que é sempre um prazer falar com vocês, beijão, até mais, tchau, tchau.